oi pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo vocês podem ver hoje sexta-feira família reunida hoje nós estamos na casa da minha irmã estamos fazendo almoço com a minha irmã e eu não poderia deixar de mostrar pra vocês como a gente faz o nosso bacalhau nordestino torta de bacalhau nordestino gente então pessoal coloca o bacalhau de molho durante dois dias sempre trocando a água em seguida em seguida você escolhe e põe pra fermentar pra beber um pouquinho pra tirar o excesso do sal certo? daí você escorre ele depois que você fermentou você escorre e vai limpar o bacalhau vai tirar todas as espinhas o couro se você não comprar o filé se você comprou o bacalhau em si aí você vai depois você vai pegar ele colocar no liquidificador pra que ele fique dessa maneira dessa maneira tem que ficar bem soltinho depois que você estiver bem soltinho você vai temperar ele com alho é tempero baiano e todo tipo de tempero é cebolinha picada é tomate picado pimentão picado e coentro se você gostar senão você pode colocar o tempero na sua preferência pessoal vou mostrar pra vocês de pertinho pra vocês ver como fica pra um quilo de bacalhau você usa oito ovos bate na batedeira pra ele dobrar de volume e depois você vai fazer o que Isabel a minha cunhada vai explicar direitinho a gente vai misturar o bacalhau já é temperado aqui ó nós temos oito ovos batido na batedeira e um quilo de bacalhau uma colher e meia de maisena pra dar consistência na torta colher de chá agora minha cunhada vai misturar o bacalhau aqui dentro não é isso Isabel lembrando que o óleo já está aquecendo na frigideira tá pouco de óleo só pra dar coloca mais ou menos umas duas colheres de óleo na frigideira pra ir aquecendo já no fogo pra que você possa colocar a mistura da torta deixa sempre no fogo baixo pra não queimar vocês entenderam né pessoal enquanto nós estamos misturando o bacalhau dentro dos ovos a frigideira já está aquecendo com o azeite né azeite ou óleo né o que você tiver na sua casa pessoal essa é a torta de bacalhau nordestina porque nós somos uma família nordestina já expliquei em outros vídeos que nós somos todos nordestinos então a gente gosta muito de comida típicas comida do nordeste graças a deus nós com muito orgulho né Isabel pessoal voltando pra mostrar a torta pra vocês pessoal eu não mostrei virando a torta porque a gente não tem muita prática quem virou a torta foi o meu irmão então se eu fosse mostrar colocar ele no youtube ele ia ficar nervoso e não ia conseguir virar a torta mas eu vou mostrar pra vocês como ficou a nossa torta e vou explicar mais uma vez gente como faz como a gente faz pra fazer essa torta de bacalhau gente é essa torta nordestina isso é comida típica porque o bacalhau aqui de São Paulo é diferente né o nosso bacalhau é feito assim torta o Belzinha você explica para os meus seguidores como faz como a gente faz a torta do bacalhau para eles entenderem direitinho porque no começo ficou meio que então pessoal vocês tem que comprar o bacalhau tem que dessalgar ele durante dois dias sempre trocando a água depois o processo vai ser você vai escaldar o bacalhau quando ele tiver escaldado você vai passar no liquidificador para ficar bem triturado aí você vai você vai temperar com seus temperos alho tempero baiano cebola picada tomate picado pimentão coentro se você gostar se não você põe só o que você gostar e daí você vai bater os ovos e vai por sequência você vai misturar todo esse bacalhau já com óleo aquecendo no fogão na frigideira correto daí vocês põe aquela mistura e deixe em fogo baixo tampado até chegar a esse ponto que vocês viram a torta pessoal vocês gostaram da torta se vocês gostaram deixem like se inscreva no canal gente eu preciso de vocês eu hoje eu vou colocar um vídeo também muito engraçado gente vou lá não apertam gente tô indo para os mil inscritos preciso de vocês beijo pessoal beijo pessoal